Olá amigos, gostaria de compartilhar com todos vocês A leitura 80 do livro Fonte Viva com o título Corações Cevados Cevaste os vossos corações como num dia de matança Tiago capítulo 5, versículo 5 Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo Trabalha o sol que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes Contribui a aragem, permutando o pólen das flores Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera Coopera o animal ajudando as realizações humanas Suando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior Indefectível lei de trabalho rege o universo O movimento e a ordem na constância dos benefícios Constitui-lhe as características essenciais Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir Para semelhantes criaturas em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia Trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da música em busca de detritos Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam Circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas Imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente No fundo, são corações cevados De acordo com a feliz expressão do apóstolo Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios E gravitam para baixo Descendo, descendo pelas pesadas vibrações a que se acolhem Rolam vagarosamente para o seiro das vidas inferiores Onde é natural que encontrem a exigência de muitos que se aproveitam deles A maneira do homem comum que se vale dos animais gordos para a matança Então, meus amigos, mas esta linda leitura faz parte do livro Fonte Viva É psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel Faz parte da coleção Fonte Viva Editado pela Federação Espírita Brasileira É psicografia de Chico Xavier É psicografia de Chico Xavier Então, vocêsiksiam só conseguirem vocês Música Legenda Adriana Zanotto